O primeiro ponto é, casamento é coisa de adulto. Casamento é coisa para adulto, não é coisa para criança, para adolescente desvairado. Que quer, que acha que o casamento é, ai, eu preciso me apaixonar e vou encontrar um príncipe encantado e vai ser tudo maravilhoso e a pessoa vai me entender e vai fazer todos os meus desejos e vai cuidar de mim. E vai entender como eu sou, vai me aceitar como eu sou. Mas peraí. Eu conheço pessoas que não são mais adolescentes. No RG, né? 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos e que se comportam dessa forma nos relacionamentos. Exato. Essas pessoas são crianças também? Sim. Crianças emocionais. São... É uma criança vivendo num corpo de adulto. Né? Com vida de adulto, a pessoa tem casa, dirige, tem dinheiro. Mas, no fundo, se comporta como uma criança. Então, a primeira coisa que eu entendi era que relacionamento, pra dar certo, pra ser leve, pra ser feliz, ele acontece entre dois adultos. Não dá pra se relacionar com uma criança. Não dá pra se relacionar com uma criança birrenta, carente, chorona, cheia de problemas. Porque aí, quando você vai se relacionar com o outro, o que que acontece? Quando a gente é infantil, está se comportando como uma criança, vai dar problema, porque você vai espelhar e refletir muitos dos seus problemas no outro. Sim. Vai procurar soluções pra suas questões emocionais no outro. Sim. E como que isso acontece? Porque, às vezes, as pessoas falam, Ai, mas eu não consigo ver essa criança agindo na minha vida. Bom, isso aí eu preciso explicar, desculpa te cortar, mas, pra quem não sabe, essa pessoa que não consegue ver, é porque ela está dentro da garrafa, e de dentro da garrafa não dá pra ver o rótulo, né? Então, quer dizer que ela vive 100% no infantil. 100% no infantil e não se percebe. Então, vamos falar de algumas ações das pessoas que estão vivendo como uma criança, pra que elas possam se perceber, né? O que a gente vê muito em relacionamento de casal é, por exemplo, quando eu quero que o outro me dê segurança. Isso é uma necessidade da criança. A criança tem a necessidade de se sentir segura e protegida e cuidada, né? O adulto, ele, claro que existe isso no casamento, mas não da forma como é pra uma criança, né? Não no nível que uma criança precisa. Não no nível que uma criança precisa, exatamente. Então, uma criança, ela precisa de segurança, carinho e proteção no nível, né? De que se ela, se ninguém fizer aquilo por ela, ela morre. Ela não tem o que fazer, ela realmente, porque uma criança, ela não tem discernimento, ela não tem força, ela não tem capacidade, ela não tem, como é que fala? Ferramentas. Ferramentas. Ela não tem condições materiais até, né? Disso tudo. Então, o que a gente vê em muitos relacionamentos, principalmente as mulheres, esperam dos homens, é uma segurança, um carinho, uma proteção de um pai e não de um marido. Porque quando eu sou adulta, eu consigo me virar sozinha. Eu consigo me proteger sozinha. Eu consigo cuidar de mim sozinha. Mas, quando eu tenho um marido, eu consigo entregar esse posto pra ele. E me sentir mais tranquila sendo uma mulher que tem um homem. É diferente de uma criança que não consegue fazer isso sozinha e precisa de alguém pra fazer aquilo por ela. Isso. Então, a gente tá falando aqui de uma relação de dependência. Dependência e codependência. Então, um dos problemas de relacionamentos doentios é a dependência e a codependência. Isso só acontece quando alguma das partes está doente emocionalmente e reflete essa necessidade de qualquer coisa, né? De carinho, de atenção, de proteção. Tudo no outro, né? Quando, de verdade, o problema está dentro da própria pessoa e não vai ser suprido nem pelo parceiro e nem por ninguém. Isso não acontece só com mulheres, acontece com homens também, né? E é um problema, né? É um lance aí que acontece demais e que complica, deixa a vida de casal muito pesada. Muito... Muito. Não tem aquele relacionamento leve porque há sempre uma cobrança. Uma cobrança muito forte. E, lógico que, com uma cobrança que não é atendida, vem uma decepção depois. Então, é complicadíssima essa questão. Complicadíssima essa questão, né? Você falou uma frase que me chamou a atenção, que você falou assim, quando uma das partes cobra do outro, né? Ou como uma das partes tem essa dependência. Eu só queria chamar a atenção aí porque um casal, ele... Mas vai ser muito raro a gente ter só uma das partes com problema. Porque o casamento, ele é feito de duas pessoas iguais. Apesar delas acharem que, ah, mas eu sou o oposto. O oposto é a mesma coisa do outro lado, né? Então, uma pessoa dependente, ela casa com um codependente. E vice-versa. Então, não adianta quem tá ouvindo aqui falar, ah, viu? Porque meu marido é assim. Ah, porque minha esposa é assim. Não, vocês são os dois são. É, pra você que tá ouvindo aí a gente agora, já vou falar. Não adianta usar esse vídeo pra esfregar na cara de ninguém. Não. Porque é 50-50. 50% seu, 50% seu marido e vice-versa. Todo mundo tem culpa no cartório, tem responsabilidade aí. Mas, também, todo mundo tem a possibilidade de mudar essa situação.